oi gente tudo bem então tô testando aí um novo tô sempre testando né eu não sei porque ainda falo pra vocês o tempo inteiro que eu tô testando novos background agora eu dessa vez eu fiz a câmera mais longe pegou as duas partes da minha cama antes pegava só uma né agora tá pegando as coisas mas enfim eu nunca vou parar quieta eu acho que os backgrounds provavelmente eu vou fazer é porque eu acho mais bacana assim não ser a mesma coisa o tempo todo sabe como me enche o saco imagino quem fica assistindo enfim gente esse vídeo é sobre um assunto que eu já tô ensaiando para falar já faz algum tempo eu não sabia como abordar de uma forma assim mais rápida e prática assim com dicas que na verdade é isso que eu que eu quero que acabe sendo tipo um vídeo com algumas dicas de como não é assim para levantar bandeiras ou sabe revolucionar a sociedade nem nada disso né quem sou eu mas é para dar algumas dicas para as mães que estão pensando nisso que estão preocupadas é vira e mexe nos vídeos maternos quando eu comento do Paulo né da participação dele e que ele dá banho e tal as as meninas falam lá gostaria né que também daqui dessa né do meu lado tivesse uma participação assim também e tal e na verdade que eu analisei óbvio que muito é dele né do Paulo ele é uma pessoa assim ele é ele gosta de participar mas eu também analisei várias coisas que a gente faz né a gente que eu digo as mulheres mulheres né no geral faz que acaba é desde o começo afastando um pouco e colocando assim realmente o pai com um segundo plano assim como uma coisa é enfim é normal né eu vi alguns vídeos falando sobre isso como as pessoas acham que é normal nos primeiros meses é o pai ser deixado de lado né todo mundo fala assim ah não porque você sabe que o bebê é da mãe nos primeiros meses não eu acho que o bebê não é da mãe nunca só da mãe entendeu nem conta na barriga mas enfim é eu quero na verdade é questionar algumas coisas que são tidas como coisas normais e que a gente acaba fazendo e depois a gente acaba reclamando do resultado não que são coisas assim primordiais que ah não se você tivesse feito isso com certeza o marido participaria mais ou se você tivesse feito aquilo com certeza não até porque não é só nossa função a função deles também querer participar e querer isso é mas eu analisando assim todas as coisas que eu fiz e que eu e o paulo fizemos juntos e como eu vi as coisas para mim antigamente era uma coisa muito natural muito normal muito automática é eu nunca é pensava sobre isso hoje eu já olho para trás e falo nossa eu fiz certo nem pensando eu fiz certo na verdade no automático mesmo então hoje eu olho eu penso tá o que que eu fiz que colaborou para que o paulo tivesse tanta participação o que é maravilhoso entendeu é nessas funções aí paternas então é sobre isso o vídeo é bom primeiro vamos começar desde lá né quando a gente recebe a notícia que a gente está grávida é que a gente vai fala com o pai que é aquela alegria e tal 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 bem uma coisa que eu sou taxada como a a estranha a a diferentona né aí nos meus meios aí de amizades é justamente isso é justamente o ponto chá de bebê entendeu é eu vejo muitos olhando de olhando de canto e olhando sabe estranho e tipo é em um teve um ou dois chá de bebê que eu fui convidada que eu falei não só vou se o paulo for eu não vou sabe e até porque a gente não costuma fazer nada assim separado tipo ah não é isso é só meu eu não costumo fazer isso sinceramente e meio que não me faz falta sabe é óbvio que talvez um passeiozinho no shopping com a amiga talvez isso agora eventos do tipo festa ah não é uma festa só de mulher é uma festa é um aniversário que só entra tal coisa até porque eu não gostaria que fizesse isso também então a gente entrou no acordo que ninguém faz tá ponto e então assim atividadezinha com os amigos essas coisas não tem problema agora grandes eventos assim eu não gosto então assim eu comecei muito a questionar essas coisas de chá de bebê né que o primeiro evento na verdade que o que você faz para o seu bebê para comemorar a chegada dele e e tem aí né uma um lugar comum né que a sociedade não só brasileira todo mundo estipulou que o chá de bebê é da mãe né e ponto final eu acho meio bizarro porque eu comecei a pensar tá mas o chá de bebê não é uma coisa para você é comemorar a chegada e comemorar você sendo mãe é então não não me faz sentido não comemorar aí o nascimento de pais entendeu pais e mães afinal é um novo ciclo não só para você é um novo ciclo para o teu marido ou enfim para o pai do bebê também é um novo ciclo entendeu então não me faz sentido a sociedade é estipular que seja é que o chá de bebê seja só para mulher não faz sentido isso eu particularmente a gente nunca fez também chá de bebê para todos a gente fez um chá de bebê só para o nicolas que foi o nosso primeiro e na verdade naquela época eu e o paulo a gente estava tanto precisando um do outro assim né porque realmente foi uma época complicada na nossa vida a gente estava tão apoiados um no outro que a gente nem pensou na hipótese de fazer um chá de bebê onde só tivesse eu e minhas amigas nem passou pela nossa cabeça então a gente falou chá de bebê a gente já começou a fazer a lista e incluiu todo mundo entendeu tanto os amigos dele as minhas amigas assim tanto que a gente fez num café né onde foi todo mundo então em nenhuma nenhum momento a gente falou então foi tudo tão automático e hoje eu paro e penso nossa olha como foi bacana porque na verdade é isso que é o chá de bebê né o chá de bebê é uma é uma comemoração de um bebê que está chegando e não é só a mãe que comemora são todos comemoram o pai também comemora né então nada mais justo do que fazer uma festa aí todo mundo fala mas tem a festa da cerveja não sei como é que fala né ou do charuto sei lá o que enfim não gente não precisa fazer duas festas não precisa dar nome ou dar nomenclatura não essa é a festa da patotinha da mãe essa é a festa da patotinha não precisa ter patotinha então eu acho eu acho interessante como hoje em dia já que a gente está quebrando tantos tabus né a gente está questionando a participação do pai na maternidade na maternidade a gente está questionando a participação do pai tanto e a gente não se olha e não e não assim questiona o que a gente às vezes faz sem pensar que acaba é ajudando e alimentando essa essa esse afastamento não sei nem se existe essa palavra mas enfim que acaba alimentando é esse e afastando automático sem a gente saber o pai já desde o princípio né fazer uma festa aonde está comemorando a chegada do bebê sem o pai desculpa pra mim não faz o menor sentido não faz então assim é então desde aí né a gente pensa vamos eu aí convido né as meninas que gostam de ser as diferentonas né a ser diferentona e a convidar os pais e a fazer um momento de comemoração onde vocês dois estão felizes e vocês dois estão comemorando a chegada do bebê ah mas a mãe fica de 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 sutiã e assim é só não ficar né porque depois a pessoa fala não mas é que a mãe fica de sutiã e daí vem os outros maridos e tal gente é só não ficar de sutiã entendeu desculpa eu né ao meu ver eu acho muito mais importante você incluir a parte paterna numa festividade da chegada do seu filho do que você ficar de sutiã na festa sinceramente quer ficar de sutiã com as amigas não tem problema entendeu sei lá dorme na casa de uma amiga quando tá grávida olha vou aproveitar que depois eu vou dormir e fazer um sei lá uma festa do pijama mas assim chá do bebê que tá comemorando a chegada do bebê eu não entendo realmente a necessidade de excluir a parte paterna aí de tudo então eu acho que isso é uma coisa que contribui pra gente já falar olha entendeu o filho é mais meu que teu entende essa coisa indiretamente eu sei que é óbvio enfim tô falando aqui são coisas que ajudam e alimentam essa né isso que tá aí do pai ser mais afastado e da mãe ser mais junto entende é eu acho que antes do bebê chegar você já tá avisando ó o bebê chegou eu vou comemorar porque eu sou a mãe me dá licença entendeu tipo o bebê nem chegou ainda e você já tá pondo o pai no lugar dele entendeu que é longe isso é muito ruim e daí a pessoa fala ah não né não 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 tá junto e não sei o que quer dizer entende então vamos se questionar um pouco então é essa é a questão daí do chá de bebê é outra coisa o bebê nasce isso foi também é né um acho que até comentei em um dos vídeos é o bebê nasce tá lá na maternidade também é uma coisa muito lugar comum as maternidades é ficarem naquela o primeiro banho primeiro banho primeiro banho primeira troca de fralda o primeiro não sei o que gente assim é eu acho assim já nasceu da gente já vai ter que ficar muitas horas aí com a gente amamentando a gente já vai participar assim de um jeito absurdo da vida do bebê sabe muito a gente vai participar então não tem um porquê a gente negar certas atividades que são externas quando eu falo externa quer dizer que não usa nenhuma parte do nosso corpo né afinal é o dar mamar não tem como você né passar para o pai afinal você né precisa do seu corpo para poder dar mamar enfim então não tem um porquê certas atividades que não externas é você não terceirizar para o pai entendeu entendeu e convidar o pai a entrar nisso então já na maternidade outra coisa também que a gente fazia e era muito automático e hoje eu vejo que sempre foi uma coisa bacana o Paulo trocou a primeira fralda o Paulo deu o primeiro banho o Paulo e eu acho muito interessante como desde o primeiro bebê que a gente teve ele ia para o banho lá né na hora que eles ligam e falam ah venha dar o primeiro banho ele era o único os pais estavam todos sentados assistindo né e o Paulo era o único que estava dando o banho realmente e eu acho interessante como a própria maternidade e isso foi uma coisa que eu questionei até comentei na maternidade que eu estava que eu acho que a maternidade ela tem que também assim como ela é eu não sei quantas outras maternidades mas a maternidade que eu fui foi bem bacana eles estimulavam eles explicavam né como é bacana esse mundo novo e tal sabe era uma coisa bem legal assim a maternidade sabe é explicava tipo o ser mãe e toda aquela coisa né é como eles também não incluem o pai né é difícil a maternidade o próprio enfermeiro falar ó o senhor agora vai dar a volta e fica olhando entendeu ah não agora faz assim e fica olhando de fora agora ela vai dar o banho o senhor senta aí e fica olhando entendeu eu acho que a maternidade mesmo ela deveria falar olha fulano o senhor não quer dar o banho convidar entendeu o senhor não quer dar o primeiro banho no seu filho entendeu porque é estimulante imagine pro pai ele não vai ser um espectador daí né e daí e a gente não tem o porquê a gente querer a gente pensar que a gente vai ser espectadora porque em nenhum momento a gente tem como ser espectadora dando de mamar e sendo né tendo parido ali a criança então a gente não tem como ser espectadora já o pai é a gente é não delegando certas funções que ele poderia fazer a gente acaba contribuindo com ele ser o espectador a Elisa tá brincando assim loucamente com os irmãos enfim a gente acaba daí indiretamente e de novo a gente não é a gente não não nota que essas pequenas coisas acabam contribuindo com a gente colocar o pai no lugar dele entendeu longe é não você é só o espectador então você senta aí e fica olhando o seu filho aqui daí de fora entendeu você senta aí fica olhando eu dar banho no seu filho você senta aí fica olhando eu trocar a fralda do seu filho entende o que eu quero dizer então assim a gente pode desde a maternidade desde que o bebezinho saiu da barriga a gente já pode começar a estimular a participação paterna desde aí o Paulo e eu a gente sempre fez isso de uma forma tão natural que às vezes até assustava as pessoas e eu na verdade nunca tive problema mas as pessoas sempre acharam bacana é só teve um episódio no último na última vez que a gente que eu tive que que eu fui ter neném né na maternidade teve um episódio complicado que foi justamente a hora de 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 do banho eu tinha tido a Alice né que a minha mais novinha e o Paulo ele tava tendo que manejar aí por eu estar no hospital ele tava tendo que manejar as outras três crianças né dando ele continuava dando banho né na menor na Elisa ele dá banho desde que ela nasceu e e nos meninos também ele só parou de dar banho com os meninos já com aí quatro cinco anos que daí ele começou a ensinar eles né a se lavar então e daí eles a gente só olhava né a porta ele sempre fica aberta então a gente fica monitorando né tanto a porta sempre fica aberta assim pra gente ficar sempre de butuque falando e conversando tipo a hora do banho é uma hora muito divertida aqui né porque a gente tá sempre conversando e tal e ele sempre ali participando e tal então é e como ele tava com né com as outras crianças e dando banho fazendo a janta que ele também fazia essa parte né faz né dar o almoço fazer a janta deixar a janta pronta deixar eles prontos deixar eles com pijama botar pra dormir correr pra maternidade então como tava essa correria é ele acabou que nos horários do banho ele fazendo a correria né aí me liga aí me liga a mulher lá enfermeira lá na lá no meu quarto ah então é a hora do banho a senhora vai descer com a neném né pro banho que agora é a hora eu falei olha é a gente nossa família a gente pula que o banho é o pai o primeiro banho e os enfim os banhos né quando é bebezinho assim é o pai a menos que óbvio né não possa por alguma maneira por algum motivo e a gente pula então assim fora que o paulo gosta né é uma participação assim que ele não ele realmente não abre mão e eu acho muito bacana é então eu falei pra ela olha tem que esperar o meu marido chegar porque ele tá na correria com os outros três e tal ah não tem que ser agora tem que ser agora a mulher falando pra mim no telefone não tem que ser já você tem que descer aqui pra dar banho daí eu falei me desculpa eu não vou descer pra dar banho é o meu marido que vai dar banho e quando ele chegar eu te aviso aí ele desce tá bom aí ela ficou meio brava e desligou aí acho que depois aí o paulo chegou e ela não me ligou mais aí eu não me lembro o que aconteceu aí mais tarde ela me ligou assim só sei que foi uma insistência pra eu dar banho sabe e tipo assim e eles colocavam como se fosse uma regra por favor eu sei que não é regra né tipo o filho meu né desculpa aí entendeu eu sei que tá aí né sobre a responsabilidade entre aspas da maternidade mas assim a responsabilidade também é minha e certas coisas né a gente sabe né a gente não é obrigado a fazer certas coisas por mais que a enfermeira a maneira que ela fale seja como se fosse regra entendeu não não é não tá no contrato não assinei então não é regra tá lá no contrato que o primeiro banho tem que ser feito pela mãe não não tá então não é regra entende ai e daí teve uma insistência bem complicada sabe ligaram mais umas três vezes ai só sei que ai eu não me lembro direito o que aconteceu aquela época tava tão cheia de coisas só sei que no final das contas o pau foi e desceu e deu acabou dando banho não acho que não parece que não parece que eles subiram a uma bacinha né o lugar lá e daí o pau deu banho acabou dando banho acho que no quarto se eu não me engano foi assim ou não ou ele desceu agora eu já não sei também foi tanto filho que eu já nem lembro porque teve vários o Nicolas foi no quarto se eu não me engano foi no quarto a Elisa também foi no quarto o Thomas foi no quarto a maioria não o Nicolas não foi o Nicolas foi no berçário aí o Thomas e a Elisa foi no quarto e a Alice agora não me lembro tem que falar com o Paulo ver se ele desceu ou os levaram pra ele dar banho no quarto e mas foi um dos dois no final das contas ele que deu mesmo sabe mesmo que a mulher tenha ficado brava comigo começou chegou uma hora que ela começou a me tratar mal sabe ah não porque aqui tem que ser assim eu não sei o que eu falo minha filha aqui tem que ser assim entendeu desculpa e daí eu achei meio complicado justamente daí até liguei depois de um tempo falei aí com o diretor da própria maternidade eu falei olha eu acho até interessante vocês anotarem porque a gente ficou conhecido né como diferentão né o que a mãe exigia que fosse o pai que desse o banho então a gente ficou conhecido na maternidade aí entre as enfermeiras ali como diferentão e depois antes de sair eu até conversei com uma das é das enfermeiras falando que elas podiam sabe até assim eu não digo nem exigir nada mas assim convidar porque as vezes a mãe tá tão ali né com o filho as vezes é o primeiro filho as vezes ela tá tão assim né a gente tá cheio de coisa que a gente nem lembra né que o pai podia ir dar banho e que é uma desculpa gente parou parou agora começou de novo e o pai as vezes ele tá tão já naquele estado de choque né de ser pai e tal as vezes é o pai de primeira viagem também e tal então ele nem lembra e nem sabe se pode dar o primeiro banho ou as vezes tem medo enfim então assim eu até falei antes de sair com uma das enfermeiras olha vocês podem convidar né os pais falar olha pai se você quiser você também pode dar banho né convidar assim né óbvio que muitos não vão querer muitos vão se assustar e vão achar que né vão quebrar esse tipo de coisa que é normal né pai vai pensar assim achar que não consegue mas é bacana ter o convite é bacana ele saber que se ele quisesse se ele se sentisse seguro ele poderia fazer né pra não é sabe aquela coisa entende o que eu quero dizer pelo menos ele ele sabe que ele podia fazer aquilo já é um convite a participar daqueles momentos entendeu já na maternidade então assim eu sou completamente contra quem fala que o bebê é só da mãe os primeiros meses não nunca o bebê é só da mãe nunca só se a mãe quiser entendeu se a mãe quiser e sabe e manter esse tipo de coisa aí realmente o bebê é só da mãe mas também daí não reclama né que o pai tá muito afastado que o pai não participa porque né se você estipulou que o bebê é só teu nos primeiros meses então assim você não tem o que falar entende o que eu quero dizer e então é isso deixa eu ver se eu tinha era só isso o vídeo ele realmente é um assunto longo com certeza vai ter parte 2 sobre isso é mas assim eu estimulo muito essa participação e foi uma coisa muito bacana é uma coisa que o paulo assim adora ele ama e eu amo que ele entendeu eu acho muito legal isso foi fundamental é fundamental para as crianças também não é só fundamental para ele é fundamental para as crianças e é fundamental para mim também sabe acabou sendo assim uma coisa nossa e uma coisa que uniu todo mundo que não afastou a ninguém em nenhum certo momento que sabe ninguém aqui é afastado de nada a gente acaba colocando mesmo quando a gente teve as outras meninas né mais longe dos meninos né primeiro teve os meninos aí teve um tempo sem filho aí as meninas mesmo quando a gente mesmo os meninos tinham uma participação então assim é importante você colocar a participação daquilo novo de todo para que ninguém se sinta afastado para que ninguém sabe para que depois você não reclame que fulano beltrano o meu filho mais velho ou o pai ou o meu filho mais novo tá afastado do filho sabe sabe do que nasceu ou enfim sabe para você depois não fique achando que tá alguém afastado daquele todo né então assim até os meus mais velhos eles têm um papel na hora do banho das bebês né da elisa e da alice os meus filhos mais velhos também tem um papel né um tira uma ajuda leva enrola enrola a toalha tira ajuda a sabe esse tipo de coisa arruma a escova de dente é arruma enfim pega as toalhas tal eles já sabem o papel e ninguém fica afastado de nada todo mundo participa daquilo sabe então pra mim eu realmente sou contra essa coisa de ah não nos primeiros meses só da mãe nos primeiros meses é normal ter ciúmes aí que entra também os ciúmes né porque você acaba afastando uma parte daquela família né agora nem entrando na questão da paternidade mas entrando na questão também dos irmãos né você acaba daí é fazendo com que aquele irmão mais velho esse meu celular tá de brincadeira comigo acaba fazendo com que o irmão mais velho seja só o espectador né da chegada do irmão mais novo e isso traz é óbvio um ciúmes um sentimento que não é bacana então se você estipular é a participação dele nem que seja uma coisa pequena também assim como estimular a participação do pai né é tudo importante então assim lembrando que a chegada de alguém não que foi é só importante pra você pra mãe né não foi só você que virou mãe você virou mãe o pai virou pai o irmão virou um irmão né é a avó eu sei né tem a avó também mas a questão da vó pra mim eu acho que também é uma coisa assim é uma hora pra você realmente fechar um pouquinho a tua cúpula ali entre os filhos e o pai pra que todo mundo primeiro se sinta seguro e sinta que todos são importantes dentro daquele novo acontecimento e depois sim óbvio tem a mãe tem as mães tem as avós tem os tios e tudo mas é importante que até porque no fim das no final do dia quem volta pra casa é realmente aquela cúpula né você o seu marido e seus filhos é você que volta pra casa e ali tem que ser manejado de uma forma consistente uma forma segura e todo mundo tem que estar seguro do seu papel pra que não haja nenhum sentimento ruim nunca entende então assim às vezes a gente afasta o marido e junta a mãe não sei se é uma coisa muito bacana entende porque a mãe já teve aquele momento e eu sei que eu sei que às vezes a gente quer a mãe né naquele momento mas enfim tenta achar nesse momento uma coisa bacana essa coisa que você busca na sua mãe às vezes naquele momento buscar no pai porque ah mas sabe foi o que eu fiz e foi o que acabou dando certo pra gente então assim na verdade são várias dicas é o meu ponto de vista com relação a tudo isso né gente é óbvio que enfim tem outros pontos de vista mas esse é o meu e eu acho que assim que é bacana pra depois ninguém se sentir ou todo mundo falar ou reclamar que não existe uma junção aí ou que alguém é afastado ou que enfim e é isso só vou finalizar porque meu celular não tá gostando de vídeo longo pelo jeito e é isso gente espero que vocês tenham gostado